Música 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 Caralho, parece o tema do God of War, mano. Música 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 Mano, tem uns seis anos que eu não sei o que é transporte público, hein? Como é que tá? Tá maneiro? Quanto que tá a passagem de metrô aí pra vocês aí? Quanto que tá aí, meu? Aí chega em casa, é coca, é pizza, é live É um peixe grande, não sei se vai conseguir segurar Essa não Tá lutando com unhas e dentes Vai ver, ele é velho demais Que delícia, hein? Eu já vi essa Minnie em algum filme, mano Qual filme que ela... Ah, o que ela... Que ela cortava todo mundo, né? Eu comprei um aparelho pra gravar demos Ah, é? Aposto que você é boa É a Raluca? E ela não tem pornô? Que isso? Ah, então tá Vocês vêm pornô? Não vejo que você não tá maluco Ela tá vestida assim, ela é de empolgada? Ah, tá Até logo Que merda é essa, maluco? Tem que falar desse jeito, garoto? Conhece o Ladies Night in the Pips? Assim, ó Olha lá Um peixe Ah, conseguiu, é Que é a situação Quem é o peixe? É ela ou ele? Ela é puta? Como assim ela é puta? Como é que você pode falar isso Olhando a vestimenta de uma mulher Você tá maluco? Opa, não define caráter A menina aí quando aceita sair comigo no Tinder Chega chorando e falando Caralho, que é o que eu fiz? O que vai ser a segurança? O pneu vazio, filho Levinho É borracha isso aí, cara Isso é borracha, cara Quantos anos você tem? Quantos você tem? Não faz diferença Quer dizer, faz sim É bom saber, né Assim, se fosse o Gabriel Montelo Eu não faria, realmente Eu sei lá Acho que eu queria ter uma conversa calma Antes da loucura de sempre Já jogou LOL? Tá bom Joga de ADC ou Jungle? Eu sou Terry Bob Brossal Brabucha Você não tem cara de Bob Ah, é? Você tem cara de Robert Um Robert lê livros assim E um Bob Assiste TV E o Luan? Alina é o meu nome de verdade O que houve com o seu rosto? Olha, não é profissional Mas me diz o que você acha, tá? Oi? Ah, meu Deus Eu ia pra casa agora Alina, a cantora Ia pra casa agora Você e eu sabemos o que eu sou Uma advogada? Eu acho que você pode ser o que quiser Ela não pode ser um carro Talvez no seu mundo não tenha aliança Hum? Oi? Na sua mão esquerda não tem aliança Não Não tem, senhora Robert? Não Ih, já quer Mas já teve Uma vez Partiu o coração dela? Partiu Foi a xereca dela, filha Ela partiu o meu É Piroca do maluco gigante Olha, eu saio com muito viúvo Sempre lê livros? Minha esposa Lia Ela Tava tentando ler os 100 livros Que todos devem ler Ela chegou até o 97 Então eu achei que Ué, 100 livros? Pra quem sabe um dia A gente ter o que conversar Quando se reencontrar No inferno? Eu adoro ficar acordada a essa hora Eu amo É, sei lá Fica tudo escuro Parece que tudo pode ser possível de novo Ih, ih, ih Eu não consigo dormir de noite Eita O problema é que Ele vive num mundo Onde cavaleiros não existem mais Parece o meu mundo Papo estranhão, né, mano? Ninguém fala de games Se a mina fala que não gosta de videogame Eu já fico O que é isso, mano? O que você pensa que é? Tudo bem Tudo bem, Rafa Tu viu a cabeça daquela dor na mão do cara, velho? Macajota Não presta Ligue pra esse número Eu te mando outra Psst Valeu meu nobre Caralho, cara Eu tô procurando uma mulher Ela deu entrada no hospital lá Ok, vou ver Caralho Disseram que da próxima vez corta um pescoço dela Caralho Que uma prostituta que além de transar Fica de boca calada vale muito mais Que isso Ó, já pinha trocou uma ideia comigo, mano A gente voou pra caralho Sofrendo por tudo Caralho É o carro, filho Skyline, tá? Sei E essa garota? Tem nome? É a Lina A Lina Ah Não, nunca ouvi falar Mas seja quem for Aposto que sabe fazer um belo boquete Pega seu dinheiro Volta pra casa e se masturba 9.800 vezes E depois volta rastejando Pra conversar comigo Ela já vai estar bem usada Quem sabe eu deixo você ficar com ela de graça Fabinho falando com os Os ex-namorados da mina que ele tá pegando Eu, hein? Oh, oh, oh Zé da manga Olha aí, cara Otaico fedido matou Zida manga com 4 reais Vende pro Gabriel Monteiro que é sucesso Calma aí Não, tá muito velho é pro Gabriel Monteiro Abre aí Botei mó pirocão Cheguei no peso Amanhã eu vou arrebentar na prova, senhor Macau 247 aqui, um brabo Olha o projeto que ele diz aí Ai, Cali A cara do maluco mudou, olha na hora O cara é racista, velho O cara tava rindo e ficou serinho Em sua amiga O anel também Me dá o anel Me dá essa porra de anel Eu já disse Me dá o anel Ela é da minha mãe Foda-se a sua mãe Me dá o anel O que é isso? O que é isso? O Herbert não faz um vídeo sobre esse cara aí, né? Ué, rapaziada Faltou luz No mundo dos games Estamos sem luz games Opa Voltou a luz Voltou agora Quando eu falo Quando eu falo Que falta luz toda hora Vocês falam Ai, Luan Você tá mentindo Você tá metendo louco, Luan Toda hora falta luz aqui, irmão Moleque, eu tô com uma espinhão, mano, aqui Aqui, ó Ó Um Dois Três Três Vamos na torneira Isso é o que descobrimos sobre ele até agora Formação universitária, trabalho horário integral na Home Mart Contabilidade bancária Chegou um cidadão assim pra mim também Do menor aí Mãe, pai, vizinho Dois segundos em São Paulo Que que deve ter nesse pendrive aí, hein, chato? Só Deus sabe Meu Deus, calma aí, cara Calma aí, maninha Caralho, que susto Coegas Que parada Hentai Vampire Olá, eu sei que você me encheu o saco Semana inteira para ter este jogo Então está aí, mano Hum Espero que tenha pago a internet Não é internet, eu já falei No outro dia Eu abri a live no escuro Para provar para vocês O pessoal acha que live para mim é... Mandou três reais Bate o filme Bora, chat Boa noite, Luang Maranhas KK Pepinha de açúcar na área Temos um Flamengo Flamengo, é pai É meu nome, irmão Luang Maranhas Ferreira É meu nome, está no Facebook E eu me Isso é judeu? Calma aí, não é arabaico? É judeu? Salão é judeu? Como assim, judeu negro? Não existe judeu negro não, cara Vocês são maluco? E agora voltou Claro que existe Estou procurando uma coisa Dizem que Você pode encontrar o que quiser Na Turquia É? Aham E que tal um homem? Uma própria filha? E aí, tirou ela De sua mãe americana Um homem violento Esse cara, ele age Como se as pessoas Não pudessem dar um tiro nele A qualquer momento Tipo, se eu fosse aquele maluco ali Um bandido E o cara me ameaçasse assim Vai atirar nele Na mesma hora Na mesma hora Begum Hoje Você é de Jackson Você pode escolher A gente sabe ler Pô, mas eu estou falando Estou lendo o gozado Para quem é surdo, mano Entendeu o filme Sensibilidade que fala, tá? Ignorante Ai, meu amor E cadê aquela... Luta, eu estou no primeiro filme Acabou o filme lá A gente no primeiro Luta Olha, se tipo um jovem Como eu Obrigado Deu um socão Com toda a força Na cara de um velho Assim, ele morre Tipo assim Soco meu carregado Ou ele só fica tipo Fudido Leite Bielo leitou com cifrão 5 Luan, pausa o filme aí Rápido Eu vou fazer pipoca também Vai lá Vai lá Vocês já tentaram passar a cabeça De um pau no anel, mano? Caralho Caralho Eleita você faz bacana Imagina que você pode perder o cabelo Ajuda ela a entrar no apartamento Valeu Caralho O cara deixou a mina dopada com o Uber Sozinha Caralho Que isso, moleque Você bateu na porta errada, vovô Caralho Caralho Ai, não tá matando, né? Pra pros caras ficarem pelos Esquece o que eu falei Vocês já tiraram com marma, gente? Eu já fiz um instante de tiro uma vez Ali no campinho Ali no campinho Tem razão, acho que qualquer um podia fazer isso Mas ninguém faz, Miles Acaba que todo mundo Reclama porque ninguém fez isso Ai, é foda Qualquer um podia ter feito Porra Eu devia ter feito É, é É O lance é que eu Tenho talento especial É, tem sim É preciso talento pra ganhar dinheiro Eu discordo Nós temos que ser De não aguardar mais Eu discordo Ai, eu tô indo nessa Eu vou ganhar meu Quebrei mais um recorde, pessoal Viu, sucessivo Quebrei Certo De dar a bunda Aqui Eu tenho Ondas cerebrais O meu tio Encomendou esse retrato Ah, Zé da manga Optimus Prime E matou Zé da manga com 4 reais Fala G0 do Caralho, eu vou desativar o Pix, cara Calma aí, rapaziada É verdade, Zé? É verdade, Zé? Ele ainda luta? Não Não Alguém atirou nele Bravo Ele voltava do treino Não foi um ataque de gangue Caralho Só queria uma bolsa de treino O Pixbit tá velhão, né? Tá velhão Esse filme ali O Pixbit já tá com 50 anos Tá velho já Muito A sua perda A sua janela sabia? Você liga aí, neguinho Tá feio de trabalhar Qual foi? Vambora, Miles Senta 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 Quem é esse legão aí? Sou teu pai A tua mãe é quem não te contou Que isso? Vambora, Miles Vem comigo, Miles Alguma coisa pra beber? Eu tenho sim Ronaldinho Ronaldinho Pô, maior fome, mano Comi nada ali em casa hoje Ele manda sim, Ronaldinho O cara sumonou uma arma ali Ele não pode matar o cara, né? Porque o cara sabe Porra É, ou pode, né? Pode matar também Não tem problema não Eu falei, pô, ele vai pegar o cara Vai deixar o cara tudo quebrado E vai, né? Porra, quem você é, pai? Eu queria comprar um carro, cara Agora ele tem certeza que ia matar as pessoas Não assim, né? Matar as pessoas Mas, tipo assim Não ia atropelar alguém eventualmente Então é melhor não Vocês têm que voltar daqui A área foi evacuada De graça, mano De graça Caralho 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 O cara vendo esse cabelo Tá maneiro Trabo Brinca Que isso, que isso, que isso Eu no mercado Eu no mercado mundial Farinha é... É inflamável? Como assim é? Tá de hack, filho da puta Meu, Sam Mas é só, né? A mulher já vem Você é culpa todo mundo Já tá com quatro filhos Quatro netas Porra, que que adianta? Os caras vão transar E vão morrer Infartado Um, dois Não adiantou de nada Essa porra aí É eu, né? É a irmã dele? Calma aí Vai transar com a irmã dele? Que? Que porra é essa, cara? Ah, não é a esposa dele? Até esse momento Tudo que foi deixado pra gente aqui Que é o seguinte, né? Já temos aqui Uma data Uma provável data Que é em 2024 Porém, não foi deixado aqui Uma data específica Além que mês Que vai estrear no cinema Porque esse filme Porque demora tanto Pra fazer um filme Que é podre Não um filme em si Mas, tipo Podre, eu digo Tipo assim Pô, dá pra gravar um filme Em um mês? Que demora um ano Pra lançar Essa porra Dá sim Caralho, chat Um mês Não dá pra gravar um filme, não? Um mês? Nunca vi o primeiro Mano É um negão bolado Que mata todo mundo E é um filme da Sony Não preciso falar mais nada Tupino Oh Faz bater no seu irmão Tá maluco? Caralho Quarto do Fabio Jr Uma faca Ele já não entra mirando Com a arma Ele já não entra mirando com a arma E pegaram ele Não me deixariam entrar, então? Ah, mudaram o dublador? Ah... Acho que era o Briggs, né? Que fazia ele Olha o take Eu sou igualzinho esse cara, tá? Perquei Esse não, cara É Eu sou igualzinho ele Nove segundos É o tempo Pra você decidir O seu destino Nove segundos Caralho Olha o cara tremendo ali, filho Caralho 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 Como é que isso me pica, tá? Caralho Meu sonho, hein Vou morrer com o tiro no cu Caralho 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 E esse cara, o John Wick, daria uma boa porradaria, gente. O que vocês acham? Quem venceria? Presta em máquina, Leonor. Ok? Sim. Ok. Que isso, que isso, que isso? Ih, Lula! Caralho! Ah, eu dava um tiro nas costas dele. Abner! 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 Libertou o Abner nove reais. Esse cara parece o Toninho Tornado. É que ele pagou de brabo. Sou brabo. Mas quando eu vi o tiro... Ih, caralho! Será que eu tô perto de qualquer botão do controle? Ó! Ó! Tiro pra tudo quanto é canto, velho. Não é tão brabo assim. Acertou? 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 Não é tão brabo. Como é isso? Ele parece o cara do calabreiro. Parece. Será que existe alguém assim na vida real que é muito foda? Matador Nato. Senhora! Senhora! Senhora, me sente? Eita, filho! Eita, filho! Eita, filho! Tô confundido. Ih, tomou o tiro mesmo, hein? Mano, o italiano é muito parecido com o português, mano. Dá pra você entender direito, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas por que o sangue tá preto, gente? Mas por que o sangue tá preto, gente? Mas... Não... Quando a gente tomar um tiro, o sangue sai preto? É uma bonita latirita. Sim. Estourado, gente. Tá burrão ouvindo música pelo nariz, né? Burrão. Estourado é bonita. Parece o Turano ali do... Você dormiu bem? Não te ju... Obrigado. Enzo. Obrigado, Enzo. O Enzo velho? Dove sono? Onde você tem que estar? Bravo. Ok. Parece eu, mano. Sai da cama. Triste. Só levanta na hora da live. Ai, filho. Pega. Pega o dripper. Lançou-lhe o costume... Costume padre. Só faltou o... Ainda bem que eu guardei a bengala do meu pai. É... Posso ver? A bengala? O que? Não. Tipo... Esse velho é viada, hein? Moleque, meu sonho, tá? Andar assim com dificuldade, depois cair e morrer, velho. No meio da rua, assim. Todo mundo está olhando pro cara, velho. Se tem nome. Como é que é que é que é que é, velho? Oh... Squish. Buongiorno. 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 Ciao, por favor. Pega o coca-pola? Té? Eh... Eh... Oh... Tu sacco. Eh... Ui? Mi dispiace, ma... Il té, per le signore anziane, è per gli inglesi. Ah, ma... E eu sou Giorgio Bonotti. Eu... Giorgio. 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 Essa é minha filha, Gabi. Salve, Gabi. Bom... Deixei seu carro atrás da delegacia. Pra quando chega... Não mexa nas suas coisas. Deve ter roubado ele. Andiamo. Andiamo. Mentira, deu biscoitinho. Galera, se uma criança se chama de feio, tu é realmente feio? Giorgio. Só lembrança tranquila antes de dormir. O maluco lembrando da chacina antes de pegar no sono. E dormir igual um bebê. Bravo. Tudo bem? Tá ligado. Por que os caras deixam os outros falarem em outra língua, né? Bota tudo do lado, mano. Ah, verdade. Não é problema. Tu paga pra ir de cinema e tem que ler ainda. Vai bem, negoci. Vai. Que isso? Vai, né? 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 Vai備 Person que rígitira agora com ela. Vai, né? Vai, né? Vai, né? ign. Olha o depote O que que tem? O que é o imperador? O que aconteceu nos últimos 5 minutos? Meu nobre, a minha net está fodida O protagonista matou 7 crianças E jogou bola com a cabeça delas Só que ele sofreu um pênalti Ele se contundiu e saiu do jogo Será que ele morreu velho? A grande partida de futebol em 2 dias Quando eu era mais jovem eu jogava E você era bom? Não, foi por isso que eu virei médico É só pedir modo fácil Mas eu vou pagar Qual é mesmo o seu nome? Angelo Eu vou pagar Não Por favor Amigo de Enzo Eu não te vou sobrar para cá É na próxima volta Provenço Proxima volta paga Daí que limpidamos o peixe Pegava mais 4 peixes ali então Valeu otário Fala isso para mim Moleque Alguém postou o Renan Kumenamina Kumenamina Isso está lá para aprovar no Reddit O Renan Kumenamina Eu juro Ao som de Plertaus Jiraya Seria um discípulo Digo o que ele faria Grande esta b**** Expecinei o meu aluno Comparado com os Hokages Foi insignificante Mas o que isso é grande spray Ser sido importante Difícil Sim 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 se eu era um homem bom ou ruim Foi o que você perguntou para mim E você disse que não sabia E eu não sei Sou um homem bom diria isso Ué se tu for bom e falar que tu é bom Tu não é bom? Que porra de lógica é essa? Ó o fralda mano Ah calma ai cara Ô ô ô ô ô ô rapaziada Alasca me fala o nome de quem ta mandando essa porra Os cara pegaram o maluco Seguraram o maluco Botaram o pau do maluco Dentro de um Aquele sugador de de Como é que é o nome ai? De poeira Caralho cara Que isso Quem prepara Suas refeições? Sou eu E Qual o seu prato favorito? Xereca Chiri Quero Te mostrar a verdadeira comida deltamonte Oi? Aceita vir comigo? É claro filha Mano provavelmente ele saiu sem lavar o pau Ta ligado? Imagina Todo mundo aqui já saiu sem banho uma vez Imagina tu sem banho a mina quer te dar mano Que que tu faz? Tu aceita ou tu não aceita? Certeza que ele não lavou o pau Sim Ok Uma condição Sim Tem que usar o chapéu novo Ih Salve senhora Buonasera Ah Grazie 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 Nois homens ó Frega Obrigado Adol 3 2 1 Ah Pega filha Você é diferente do que eu imaginei Você não Como é que ela sabia que ele era informante? O que tava fazendo naquela fazenda na Cecilia? Eu sou protetor 3 Numa fazenda? Como conseguiu o número? No livro Que livro? No livro negro Que livro negro esse cara? Como soube quem eu era? Matou eles? Parece um cara que mata pessoas Sim E eu suspeito dessa possibilidade Por que ela suspeita? Que tipo de criança joga bola de mochila cara? O tamanho da mochila da criança Parece um casco de tartaruga Caralho Caralho Calma aí solta a criança Renan Gabi O que anda? Saiu andando Caralho Brincadeira meu pedaço de chocolate com tu O que aconteceu com o Diogo? Você é o único streamer que assisto Gostaria de te encontrar em algum evento E fazer um boquete nesse teu pau gordo e gorduroso Meu sonho Ele caiu Caralho Saiu, pô Vai pegar o buffzinho, né? Óbvio Você acredita? Em milagres Eu acredito já, vocês acreditam? Um monte de atos aparentemente Vídeos do carinho Não deixa o banco homens Na internet Vídeos do carinho Manda um pau de vários homens Encorrendo bastante pena Homens mexendo na boca Você não é uma pessoa do nosso interesse Não? É só uma pessoa interessante Por enquanto Caralho, já que tá querendo dar Quer dar, fala, filha O fazendeiro siciliano era Lorena Caralho Ó o contato Deus sabe que eu sou alérgico a coisas ruins Eu sou alérgico a você, tá? Graças a Deus Eu tô começando a acreditar do fundo do meu... Óbvio 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 Esse é o nervo mediano Que eu tô comprimindo Uma escala de 1 a 10 Isso é um 2 Agora 3 Não vai querer chegar no 4 Se chegar no 4 você se caga nas calças Você não vai querer isso Eu não quero isso Caralho Agora os malucos vão entrar atirando em todo mundo Bravo Caralho 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 Calma aí, meu nome Caralho 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 Boa lado tá E aê Qual é o acordo Pra eles gerar tem a barra mais bem feita que eu Caralho Caralho ai fica fazendo piadinha ai vai a criança não sei o que ai caralho ai todo mundo de preto bolado caralho o desconto caralho 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 sra que dá para gruda e deixa te use mega bicis próxima oculta Tá aí a grava-lá, acho que eu disse que eu tô ligando ontem. Puta porra! Nossa, o carro tá mal longe, João. Mal mentira. Ela vai ficar bem? 1, 2, 3. Irmão, a mulher tá quase morrendo, estilhaçada, ensanguentada. Tu reparou no peito da mina? Que isso, cara? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Me pega. Me pega. Só não faça isso. Ô velho! Pichete! Nos veremos em breve. Pô, tu velho com uma carabina? Não demora! Mais cedo do que pesa! Botou todo mundo pra correr? Caralho! O maluco leveu o máximo. 400 reset. Vai pegar maluco desde casa? Os cara é burro igual o NPC mesmo, né, cara? Esqueceu, foda-se. Por que não fumar um cigarro de costa? O que é que eu tenho? Drianca! Que caça! Agora fudeu! Aí que fudeu mesmo! Oh Caralho Os piruzinhos da estatuzinha Não, meu Tudo bem, hein, mano? Calvado Caralho Caralho Estou importado, eu estou divertido Caralho Gasta a bala toda Renan ainda lá infinito Caralho 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 Eu sou um novo historiano Vou lá, tá? Puxei, velho Falou comemorando como se tivesse feito A maior assassina do mundo Eu queria ver um crossover dele com Moleque, esse vídeo aqui É muito bom, moleque Mano, esse aqui é um dos melhores vídeos Da internet, papo dele Você sente o terror na minha intenção Apenas minha presença já te causa aflição Como uma serpente tenho um desejo homicida Um serpessoeira Minha mente distorcida Na minha infância, nas quais foram mortos na guerra Desde então eu despertei a ambição Da vida eterna Ele não consegue embainhar as pedras Minha habilidade, um inimigo nunca é pai A guerra que me fez órgão me fez um salientar Cresci na busca e saciava do poder A beleza da serpente O talento de renascer Aprender todos os chutes do mundo era meu plano Vai tomar no teu cu Vai tomar no teu cu É dinheiro Então bandido na tua casa e matar a tua mãe Seu filho da puta E a arma de escorregar Você vai enfiar arma no seu cu Você vai falar pra ele vai vai Eu te perdão não Você vai encher a cara desse filho da puta de tiro Pra vingar a morte da sua mãe Seu filho da puta hipócrita E é um soco de videogame E é um soco de videogame Seu filho da puta Seu filho da puta Seu filho da puta Caralho cara Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Conha apagada Ai Mas é Ele falou essa porra no vídeo dele Qual o contexto dessa merda Nigga 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 É sete Meu Deus É Ai dova, como você é do porra, vagabundo, super burro de cavalo, dova. Eu tenho um tipo de tipo, tipo, Attack on Titan figure. Get it, get it, get it. Can you get it? Yeah, sure. Hold on. Ah! Ah! Let me lock him out real quick. GET! She hurt me? Okay, we're back. You hurt me? Yes. Oh. Parece ser maneiro, hein? Salvar aqui pra gente ver. Yeah! Oh, shit. Do caralho! Why? Oh, shit. Estou enviando esse vídeo para a Polícia Federal. Começou os quartis. Meu Deus. Eu vou meter a porrada. Ah, Luan, mas se for um moleque de 10, 9 anos. Vou estourar na porrada, filho. Vou estourar na porrada. Vou botar no chão. Blah, blah, blah. Não quero saber, não, filho. Climpa aí, climpa aí. Matando criança. Matando cri... O que é isso, cara? Tanças de sniper. Rala pro cara. Haha, criança morreu. Hahaha, você sentiu? Hahahaha, não dá nem pra me defender, né, cara? Hahahaha, criança morreu. Hahahaha, não dá nem pra me defender, né, cara? Hahahaha, criança morreu. Hahahaha, não dá nem pra me defender, né, cara? Que menina, que coisa horrível, mano. Moleque, essa aqui nem eu vi. Papo der, mano. Papo der, mano. Essa aqui nem eu vi. Caralho. 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 O que que é isso, cara? Só os antigos no canal vão conhecer esses personagens. É do Larry, né? A gente quase zerou o Larry, mano. Acho que esse Larry é muito foda. Olha o tanto que o Miles parece mais sujo do que o Peter. Como é? Olha o tanto que o Miles parece mais sujo do que o Peter. Por quê? Porque é preto. Arrume-se comigo para o culto. Olha a mensagem, hein? Arrume-se comigo. Arrume-se comigo. Eu adoro um gabinete. Um gabinete. Um gabinete. Não adianta vir com notebook, iPad, tablet ou celular. Porque eu gosto do que eu adoro e o que eu amo é um gabinete. Um gabinete. Um gabinete. Eu amo eu. Chegou a mensagem para você, senhor. Chegou a mensagem para você. Eu adoro um gabinete. Um gabinete. Um gabinete. Eu adoro um gabinete. Eu adoro um gabinete. Eu adoro um gabinete. Muito bom. E aí, beleza? Esse vídeo aqui é para dar um salve para o Carlinhos. Salve, Carlinhos. Um salve para a Dalba. Salve, Dalba. Beleza? E revelar que eu dou o meu cupo para o Carlinhos. Olha ali, mergão. Onde foi o salve da minha sobrinha, Giovanna, mano? Fez aném, porra. Comi para caralho. Vamos lá. Marconia, mano. Se tu tiver clipe disso aí, tu me manda. Porque aí já é foda. E a Luan, na live de King Kong, o que tu fez há sete e me... O quê? Você dormiu com ela ou não? 10.400 anos frente gozaram no rosto do Carlinhos. 10.400 anos frente se ejacularam no rosto do Carlinhos. Vai tomar no cu, moleque. Vai se foder. Podre. 4.000 anos frente gozaram no rosto do Carlinhos. O que é que é, mano? Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Vou caber na carroça. Vai. Ai, vai, 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 vai. Vai. Vai, vai, vai. Ai, ai, vai, vai. Vai socorro. Ai, piada! O que que é isso? Ai! ai que nojo ai que nojo caralho seu nojo olha isso olha isso ai meu deus ai que nojo sai daqui ai que nojo animador do capiroto sai daqui ela não passa ai que nojo ai ai plix gente não sei se eles não vocês são criativos hein olá boa noite eu um grande fã do caveira comecei a estudar com empenho nos últimos dias minha sala porque tá muito bonitinho até agora minha sala tem várias mulheres estudei estudei todas graças tudo isso graças ao meu ídolo muito obrigada como que é isso renan eu tenho nada a ver com isso não isso ai é dele isso ai é dele ele tá falando que estuda estudou como assim eu não tô entendendo ele estuda a sala dele tem muitas mulheres ele estudou as mulheres ele estudou todas elas graças a você o que que você ensina eu não sei gente o que que ele tá ensinando aqui pra vocês contem pra mim eu não sei já vira outro shotzinho ai e i'm sorry don't leave me mano esse cara aqui é o que eu sei menstruado eu tava menstruado na hora é o que que tem eu ficou jogando mk caralho é muita vergonha ali aqueles rap que ele fica botando no bagulho eu congelo seu inferno olha o fabinho falando mal de play e não sei o que e temperatura abaixo de zero eu sou sub zero é muita vergonha ali aquela porra mano ao mesmo tempo é engraçado o temperatura abaixo de zero sub zero congela o seu inferno sub zero temperatura abaixo de zero sub zero ó vou dar exposed o fabinho ele gosta mas se ele falar que gosta o pessoal vai zoar ele porque ele é militar ele é o brabo entendeu teve uma live que ele tava jogando esse de dragon ball queria galera aqui ó vou botar um rap aqui de dragon ball aqui bum aí botou o rap do goku aí depois ele hahaha aí bum botou o rap do vedita botou o rap do majinbu ele ouviu os rap todo todos ele deve ter ouvido uns nove,9,9 raps todinho todinho ele gosta cara rap de anime hahaha rap de anime rap de anime porra aí o que ele falou que ele achou maneiro foi o do... 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 do tranks do taos é bom o tranks é bom remember vergonha vai ser magro e entrar na academia ou ser gordinho e entrar na academia vergonha escutar rap de anime Rap do Fortnite Jogos Fortnite Jogos Battle Royale São muito light, por isso optei Para o Fortnite Eu comi a tia da cantina, por isso jogo Sempre de Arlequina Eles jogaram um Fortnite Vai se foder na moral Temperatura abaixo de zero Ele é da puta E esse vídeo aqui é muito bom Let's go Niggas Is this a racist cartoon Let's go Niggas Melk Já vi que vem merda Vamos lá, desafio Seriedade Melk Creamer Eu já vi esse vídeo Vai se foder Como se defender de um casamento gay Caralho Yeah Quer ver isso? Quer ver isso? Tchau, tchau, tchau! Boa, cara O que? O que? So much just happened in the span of 20 seconds T-Grizzly, what's up, bro? No! 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 1, 2, 3 É aquele tipo de programa que todo mundo sabe que é mentira! Mas é muito bom de assistir João Cleber A mulher fala ai estou grávida, de quem? De um hamburguer, comi um hamburguer, engravidei de um hamburguer Tempo tá passando Ih Vai ficar querendo Isso aqui é suco de que? De pica Limonaisinho, é isso aqui? Ah, isso é Limonations Limonations Né? Isso aqui é suco de Limonations Morrer de pão Mas sem olhar pra trás Eu aceitei a missão Na tropa de exploração Pouco tempo a habilidade fez de mim o capitão Falenta e disciplina Capitão Levi faz de tanto machacina Vai vim, vai vim Vai vim, bich Olha aqui o bicho que eu achei no meu quarto, meu amor Ah, não Raposa de nome, cão Meu amor, na moral Eu não faço ideia porque eu tava assim Que isso, cara Eu sou de Portugal Preto macaco Moleque, esse vídeo é muito bom Eu sou de Portugal Preto macaco Do nada, moleque Do nada Do nada Rafael, leão Rafael 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 Galera, quando vem um boneco assim Que, 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 que Isso é pra quê? Meu brother Meu brother Eu sou de Portugal Preto macaco Que é fraco É criança É criança Já sei que é fraco É criança Vou aproveitar Vou botar no... Que isso? Tadinho do cachorro Para de oprimir as mulheres Para de oprimir a Ana Caralho, acharam o vídeo, mano Quem foi? Para de oprimir as mulheres Caralho, acharam o vídeo Para de oprimir a Ana Para de gracinha Porque, na verdade, tu é um bundão, um otário Se junta com outros otários aí E acha que é mais malandro que os outros Salvar, filho Não tem malandro não, parceiro Malandro é que é a tua peça toda hora, entendeu? Entendeu? Que é Rio de Janeiro, porra Aqui é o trem, caralho Quer mexer comigo? Então tá declarado, valeu? Que tu é um cuzão Entendeu? Fica choramingando pra cá e pra lá Pra vovó, pra mamãe Pra mãe da Ana e pra cá do caralho Vai se tomar no teu cu Do teu cu Vai operar esse cu Caralho, olha como é que é o áudio puro Vai se tomar no teu cu Do teu cu Vai operar esse cu Aí tu tá fudido Aí não consegue nem sentar, seu merda Seus bois Seus cornos Seus filha da puta Vai foder com o grupo de outros Seu merda Seu merda Que tu é um merda, Juregui Tu é igualzinho Gustavo Pai Tu é um cuzão, filha da puta Mas você entende que ele postou isso aqui No status do WhatsApp O Ronaldo, quando ele tá muito puto com alguma coisa Ele não manda pra pessoa Ele manda no WhatsApp Então todo mundo sabe o que aconteceu Mulheres, para de oprimir a Ana Para de graça Bate no peito e fala Fiz Eu sou um merda É isso que tem que fazer Agora Ah, vai se fuder E se fudendo Isso Tomar no cu Eu? Eu? Quando vai preso Fica chorando Tomar no cu Saudade do Tiff Tiff, volta porra! Saudade de uma pessoa Que vai, bota a cara Xinga geral Ó Treta pura E depois bate o despeito Saudade dessa merda Hoje em dia só tem vi... Que isso? Tomar no cu Saudade de um cara carrascudo Raiz Pirocudo Brabo Barbudo Que assume a barba que tem nessa porra Tomar no cu Que bota o pau dentro do cu Da mulher Ela caga E ele continuou metendo Foda-se Sem frescura nenhuma, mané Saudade disso Hoje em dia só tem viado Quer botar a culpa nos outros Faz merda pra caralho Ai, não tenho culpa Ah, se fuder, mané Ele tá falando o que aqui, gente?